Olá gente, aqui é a Rafa Pustão e da menina com o Prava News A gente vai conversar hoje sobre o filme Protocolo de Auschwitz Que está disponível já nas plataformas de streaming Vou colocar todas as informações aqui embaixo Vou assistir através de cabine online com a A2 Agradecer a parcerona e a A2 mais uma vez pela oportunidade E aviso a vocês que esse filme é forte Se trata aí, só pelo nome já fala, mas de Segunda Guerra Vai mostrar campo de concentração, vai mostrar tudo isso Esse filme inclusive foi a indicação da Eslováquia Gente, eu estou ótima hoje Eslováquia, é isso Ao Oscar 2021 Eu sempre explico para vocês que são 5 que acabam concorrendo Mas cada país manda lá os seus filmes para concorrer E aí a academia acaba escolhendo 5 Esse ano ganhou o Druck, que até falei aqui já com o maravilhoso Mads Mikkelsen Eu já falei dele aqui no canal também Mas esse foi o representante então da Eslováquia Bom, vamos comentar então sobre como é que foi esse filme E ele tem uma pitada de Brasil que eu vou comentar no finalzinho aí com vocês Então vamos lá Esse filme ele é baseado numa história real De dois, né Peraí, ele tem roteiro e direção de Peter Não vou saber falar assim não, gente É Babi Jack E ele é inspirado na história do Fred e do Walter Que são dois jovens judeus eslovacos Eles foram aprisionados, né Mandados para o campo de concentração Em 1942 E lá eles ficaram até 1944 Então essa história vai mostrar Eles lá dentro Tudo que eles passaram lá dentro Todos os horrores que eles viram Tudo, gente, são cenas muito, muito fortes Então assim, sempre aviso isso para vocês Porque tem filmes que são um pouquinho mais light Filmes que não mostram exatamente Outro dia mesmo eu falei sobre outro filme da A2 do Coelho Quando Hitler roubou o coelho cor-de-rosa e tal Não tinha essas cenas Esse tem exatamente É uma pessoa que sobreviveu ao campo de concentração Então assim, é um filme muito forte Tem cena muito forte De tortura, de tudo que viveu E as pessoas sempre questionam Nossa, mas eu não aguento mais às vezes, né Filme sobre Segunda Guerra Ainda tem tema para ser falado Foram milhões de pessoas, né Que viveram isso E eu fico impressionada que ainda tem gente Que consegue dizer que isso não aconteceu Como assim, né Ah, não, isso é mentira Ah, isso foi aumentado Então assim, enquanto existir Gente que ainda fica dizendo A gente precisa sempre recordar E o filme já começa com essa frase, né De que a gente sempre precisa recordar O que a gente viveu Para a gente não repetir exatamente esses erros Então assim, é um filme que eu gostei muito Eu gostei muito de saber da história deles De como eles saíram E um ponto que eu achei muito importante O filme, pode ser que algumas pessoas falassem Ah, mas o meio do filme fica meio parado e tal Né, não tem todo aquele embalo Porque realmente o grande ápice do filme Fora, né, lógico Toda a tristeza e tudo que é por si só a história São os 20 minutos finais Então fica bem ligadinho nos finais No final Porque é quando realmente Eles têm que provar É, para as pessoas De que aquilo lá Não está sendo só Uma prisão Aquilo ali está sendo Na verdade um genocídio Né, as pessoas não estão acreditando nisso Então quando ele diz Com todas as palavras ali Que aquilo ali tem que ser Acabado, tem que jogar uma bomba ali e tal As pessoas não acreditam nele Aquilo é muito desesperador Porque ele viu tudo aquilo As pessoas não acreditam Acho que as pessoas estão só presas ali E que não está acontecendo aquela morte em massa Que nem a gente sabe que aconteceu É, eu gostei muito da atuação É, é um filme que você vê assim Como, foi uma entrega, né Ali de todo mundo Então assim, é uma entrega Os dois atores principais Estão muito bem no papel E uma coisa que me impressionou muito Claro, no final Quando passar todo o letreiro, gente Prestem atenção Porque não vai aparecer nenhuma imagem, tá Eu não vou contar mais Que vai acabar sendo spoiler pra vocês Mas presta atenção nas falas Porque são de vários líderes mundiais E aí quem entra no Brasil Nosso excelentíssimo presidente da república Jair Messias Bolsonaro Com frases daqueles, né Pérolas, né Ele é especialista nisso São frases de vários líderes e ex-líderes Que não estão mais no poder Como Donald Trump, por exemplo Mas como Bolsonaro também Frases infelizes dessas pessoas Desses seres Que tem a ver com a questão do preconceito Por quê? Porque se você perguntasse Poxa, mas não é muito assim Comparar um preconceito Com tudo que os judeus sofreram A gente precisa lembrar Que tudo isso começou Porque o Hitler tinha aquele horror dos judeus Ele tinha aquela cisma com os judeus Ele começou a botar toda a culpa Do que a Alemanha sofreu nos judeus Então eles pegaram de bode, espiado Tudo aquilo, né Foi pego, assim Eu sempre comparo com aqueles filmes, né Do Stephen King, por exemplo Que todo mundo acha uma pessoa Para ser o culpado E aí um cara fica de líder Os outros são os mais fracos Um é mais fraco E todos os outros vão atrás desse líder E maltratam quem é mais fraco, né Quem é o oprimido por essa pessoa Então é isso exatamente Que eles querem mostrar E é feito de uma forma muito brilhante Porque a gente precisa abrir os olhos sempre Para que não aconteça Não é só aqui no Brasil É em qualquer parte do mundo Porque as pessoas são muito cruéis, gente Infelizmente a gente vê Preconceito acontecendo Em tudo que é parte do mundo Não nesse nível Espero que nunca mais nesse nível Mas a gente precisa sempre estar atento Porque não é besteira As pessoas são muito cruéis E não é porque você não faz E você não acha Você não faria E você acha que é besteira Que não tem gente muito ruim no mundo Que não agiria pessimamente Contra uma pessoa Por causa do tom da pele Por causa de uma religião diferente Por causa, enfim De uma nacionalidade diferente Então é um filme para se fazer pensar Como sempre são os filmes Que falam sobre o genocídio, né Bom, eu vou ficando por aqui Minha nota para os filmes Que ele é excelente Vou colocar suas informações Na caixa da descrição Um beijo grande Até o próximo vídeo, pessoal Tchau, tchau Tchau, tchau